MÚSICA Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós viemos jogar esse jogo que vocês votaram na votação É gente O jogo do rato gigante Isso mesmo e a gente somos pequenininhos da mãe do rato Ele é gigante E eu tenho uma cabeça de ET aqui Cabeça de ET não Isso é uma cabeça com alien te abduzindo Sofia, vai te levar Tinha pituzão Sofia não leva minha filha não Não tem como os ET te levar Sofia Porque nós somos os ET Mãe, olha o pai Eu sou muito grande Minha filha, mas essa nave te encolhe Meu Deus do céu, bora lá gente Bora lá começar gente Aliás, antes deixa o seu like, like, tudo É isso mesmo gente Socorro Eu tô preso Vai gente Meu Deus Eu fiquei presa Então vamos lá começar por onde Vamos por aqui né gente A gente já sabe de tudo né Eu mais ou menos né Eu vou escutar no áudio Eu não tô escutando ele Tô sem fone Como sempre Eu vou sempre a colocar o fone Vamos lá, um, dois, três e... Corre, vamos lá Me siga-me, me siga-me Vai papai, eu vou seguir você Dessa vez, tenta me seguir gente Dessa vez eu consigo Se o rato aparecer eu vou distrair ele pro outro lado E você continua seguindo em frente Vem, 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 isso Corre gente Gente, tem que passar nesse labirinto aqui Pegar os queijos Pelo queijo Precisa? É bom pegar os queijos né Pra abrir a porta lá Cuidado com o rato Tem que pegar a chave Eu não peguei a chave Pera aí, vamos ter que esperar Tem que pegar a chave gente Vou pegar Meu Deus, pega a chave onde cada vez? Peguei Vou pular lá e pegar a chave Vem cá, isso Papai, hoje você subiu de novo Peguei a chave, tá pegando a chave Aê gente Todo mundo tá com a chave na mão? Sim Fica com a chave na mão então galera Beleza Eu acho que é... Deixa eu ver, vamos ver aqui no final do corredor né Ah, tem um queijo aqui ó Ah, queijinho Requeijão Eu gosto de ver queijão É um queijo né, requeijão É um queijinho Tem que tirar a chave da mão pra poder pegar Pai, como se você gostou desse negócio pra mim? Que negócio? Esse negócio Isso é a linha A navezinha? É Com o Prime Ah, tá É isso aí gente Inclusive nós fizemos no outro vídeo ali do... Do... Qual o vídeo? Do Thomas? Do Thomas A gente vai deixar aí nos cards pra vocês verem É E... Falando do Prime Pode acessar o Prime com o nosso link lá Que vai ajudar a gente também É isso aí Vamos lá pular? Vamos Vamos lá pular Um, dois, três e... Vou Tentar escapar agora Corre gente Corre Aqui, me siga-me, me siga-me Meu Deus Venham Eu não gosto de um caberinto não Não Eu também não Ixi, pera, tem uma luz gente A gente vai pro céu, será? É gente Meu Deus do céu, vamos lá pro céu então Nós somos muito bonzinhos É verdade É, eu não sou tão bonzinho assim não Quer dizer, às vezes não Nós somos, gente Tá, beleza Eita Aparece mais solos Voltou, voltou Tá, qual que é a senha? Eita, parece que tamo na TV, gente É, parece que a gente tá em uma sala qualquer Que engraçado Eu acho que assim é 3842, será? Eu não sei Tenta aí Deixa eu ver 3842 Deixa eu tentar Deixa eu tentar Ei, tem que tirar a chave da mão Vou poder apertar Vai gente 3842 4 2 Não, não... Ah, funcionou, funcionou É isso mesmo, gente Boa Vem, tem que digitar 3, 8, 4, 2 Ah, é todo mundo que tem que... Ah, gente Cada um tem que digitar a sua, minha filha Ah não, achei que eu... Nossa senhora É 3 8 8 4 7 4 7 não, 1, 2, 2 2 Mentiroso Não deu Espera Ai, ai, ai Não deu Ó, 3, 8, 4, 2 3, 8, 4, 2 3, 8, 4, 2 Aperta o verde Verde Foi Ah Não Não, gente Não Será que até tem muita senha aqui? Não Ah, agora vai Tava cheio 3, 8, 4, 2 Acho que vai Boa Foi Um ano depois É, um ano depois Parabéns Mamãe conseguiu, gente Tá, beleza A gente tá tendo um... Tem um abajur Tem uns abajures agora Tem um abajur Oh Será que tem duas abajuras aqui? Dois abajuras É três, na verdade, agora Olha Vai só aparecer mais abajura Tem quatro Tem que seguir eles Aparentemente Ou vai ter algum... Algum susto Meu Deus do céu Espero que não Porque eu não tô muito bom do coração ultimamente não, gente Será que o rato tá aqui? Aquele... Aquele... Boa Ih, pegamos mais um queijo Eita Eu cliquei no queijo sem querer Socorro Mamãe... Ai, eu caí também Lascou Sofia, cai Pega o queijo e cai, Sofia Gente, e agora? E agora eu não sei Ixi Aqui, gente Aqui a zona segura Vamos voltar pra ela aqui Vamos pensar no que a gente vai fazer E agora, gente? Voltamos A estratégia vai ter que ser ir na chave vermelha Vem por aqui, ó E assim a gente toma esse refri? Eu não peguei refri, Sofia Ganhando refri? Não deu tempo Não deu tempo de pegar o refri Ah Cacilda, viu? E agora? Agora vamos lá pra porta vermelha Eita, tem um queijo verde aqui Ah, não, ele é... É estragado Ele é só de Robux É só de Robux Eu não vou comprar Agora a gente tem que ir na parte vermelha A gente vai correr Me siga-me, me siga-me Na mão, na mão, na mão Rápido O rato vai vir até você Pega a madeira agora Ah Solta a chave e pega a madeira Peguei Agora a gente vai ter que sair Ah, meu Deus Estou escutando rato Então vem, me siga-me Me siga-me Vem, 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 vem Vem, 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 vem Mamãe, mamãe, cadê tu? Eu tô presa Volta, volta Tem que pegar a chave vermelha pra sair Ah, beleza Boa Me siga-me, me siga-me Vem, 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 vem Mamãe Mamãe Isso, vem Boa Fica com a madeira na mão Fica com a madeira na mão Fica com a madeira, gente Ah, achei mais um queijo Sem querer aqui, mas achei, ó Boa, gente, vamos pegar mais um queijo Pega o queijo E pega a talba na mão depois Pera Ae, vamos Cuidado com o ratonildo Bora Vamos lá, gente Me siga-me, me siga-me A gente tá pegando os queijos Ele tá pegando os queijos Ele tá pegando os rato Sobe direto Sobe direto Esse negócio tem que ter escada aqui A gente vai ter que subir direto Não para de andar não, gente Pula e vem Sobe, 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 gente Nossa senhora Vem e sobe Subiram? Eu sei por que ele tá bravo Por quê? A gente tá pegando os queijos dele Ah, meu Deus Então é isso É isso Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Vamos lá, gente Agora acho que a gente consegue colocar Ah, ah não, gente Acho que tá errado Não é isso não Era o quê? A chave veio Mas tá certo Tá certo, é isso mesmo, papai Não é isso não, Geneca, não É sim Você tem que pular na porta Depois você tem que ir lá E depois você tem que ir na porta Ah, é Ixi, tem que ir na porta vermelha de novo Pula, desculpa aqui, gente Pula Ai, meu Deus Tem que pegar a porta verde Chave verde na mão Tem que pegar... Quem é a porta verde? É, chave... Vem, 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 vem cá Isso Agora a gente tem que ir lá na porta vermelha Não, pera Tá certo Tá certo Não, gente, tá errado Tá certo Você que não pensava A gente vai ter que ir lá na frente Chave vermelha Aqui, pai É aqui, ó Vem cá Ah, não, oxi Aqui, ó Vou pegar um refri também Pega um refri, gente Não esquece de pegar um refri dessa vez, não Pera aí que eu tô chegando aí Querido, é aqui, ó Querido Desculpa, querida Entra aí na porta, então Aê, gente Beleza Agora ela vai ter que subir aqui por cima Até quem tem Ih, gente Agora lascou Porque eu sempre garro aqui, gente Eu também Beleza Lascou Aí, ó Eu sempre lasco É muito difícil Consegui, consegui Meu Deus do céu Ah Beleza Peguei cinco queijos já Credo Isso tudo já Sim, estou me sentindo ratinho Que isso Bom, Sofia Você consegue Ai, gente Alguém me ajuda, por favor Isso, mãe Vai, vai Calma, tem que ter o controle preciso Para conseguir passar Nossa, eu não tô tendo controle não, gente Tem que ser preciso Ah Isso, Sofia Boa Agora devagar, mamãe Devagar Nossa senhora Calma, gente Deixa ela passar Ela consegue Eu acredito Eu acredito Beleza Você consegue Nossa senhora Tô quase não acreditando Mas eu acredito ainda Espera aí, gente Eu vou conseguir Tenha fé Eu acredito Não, não acredito mais não Deixa eu passar Deixa eu passar pra você Espera aí, gente Eu confio em mim mesmo Calma aí Confio não, gente Uma ova depois Ela consegue Agora vai conseguir, gente Fica olhando Agora ela consegue Agora eu consigo, gente Olha como é que eu sou pro Olha isso Olha essa habilidade, gente Eu sou muito pro, gente Olha isso Do nada, mamãe mostra a verdadeira face Olha isso Olha isso Olha o que eu passei, gente Olha que me tirou Pega o queijo Pega o queijo logo aqui Vem cá A Sofia tá falando que foi ela, gente Mas na verdade fui eu Foi Na verdade foi alguém Alguém passou Vamos Agora Vamos ter que pegar essa porta, eu acho Vamos A gente subiu só pra pegar o queijo Agora Pega madeira na mão Já colocaram Madeira Isso Aí chega perto e ela passa Aí você pode pegar a chave azul aqui Ah Agora Vamos ter que ir lá pro início Eita Deixa eu pegar a chave Não consigo pegar a chave Bloquei Ah, peguei, bloquei Tá escrito aí, ó Bloquei Vou tomar refri Calma Não podemos morrer Toma refri Todo mundo Ok Pra gente ficar rápido Mais rápido que o rato Tomaram? Beleza Pera aí Vou tomar Ficar mais velocidade dona Beleza, tomou? Tomei Agora a gente vai pular ali embaixo Vamos rápido Tem que ser super flecha e zer flecha Um, dois, três E pula ali embaixo Vem, 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 vem Me siga-me, me siga-me Socorro Ah, volta aqui Volta Ah, mas sim, não separamos Volta pra zona segura, mamãe O que é que é isso? Sofia, volta pra zona segura, Sofia Calma, calma, ele está dentro de mim Ai, estou dentro de mim Meu Deus do céu, gente Papai, não foi uma boa ideia, não Foi, claro que foi uma boa ideia Mas socorro, socorro, socorro Ele tá aí? Não, mamãe, não precisa sair, não, meu Deus Eu tava deixando ele Vem Entra na zona segura, Sofia Família Entra na zona segura Entra na zona segura Gente, como assim? Esse energético não tá bom, não Volta pro início, Sofia Tá, vou pegar um queijo Meu Deus do céu Entra no início Não, cara é você, então Você passou na partezinha verde? Ai, ai Cuidado, não para de correr, não Entra na parte verde de novo Isso, boa Agora nós vamos juntos Ele tá aqui, ele tá aqui Agora nós vamos ter que ir junto, gente, ó Pera aí, não sai não, Sofia Não sai não Espera Não se chama ele, pera A gente vai ter que dar um olé nele Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Vocês conseguem ir lá pra porta verde? Sim Pra onde tem a escada? Vocês sabem onde caminho? Sim Sabe o caminho, Sofia Então vamos ter que ir junto, então Bora Se ele vier atrás da gente Eu vou tentar destrair ele pro outro lado Mas você não sabe o caminho, gente Esse que é o problema Eu sei Tenta me seguir, tenta me seguir Vamo lá, um, dois, três e... Vamo, rápido, rápido Vamo, rápido, rápido Socorro Não para, não para, não para Não para, não para Isso, vem, 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 vem Vira, 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 vira Vem, 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 vem Vem, 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 isso É aqui? É aqui mesmo Só vem, ó, direto Ele tá atrás Tá não, tá não, tá não Acho que não escutou a gente ainda, não Eu tô escutando os passos dele Agora eu entendi Agora eu entendi Agora eu entendi Agora eu entendi Abriu a porta azul Boa, gente Beleza, gente Não aperta o botão ainda aqui, tá? Por favor Pega o queijinho Que botão? Pega o queijo Agora Acho que a gente Pera aí, eu tenho que lembrar o que tem que fazer aqui, gente Pegar os queijos tudo Não, não É, além de pegar os queijos tudo Tem que vai acontecer mais alguma coisa aqui Que eu tô tentando lembrar o que é, gente E essa porta aqui? Essa é a porta que a gente veio, mamãe É? É, vou apertar o botão aqui, ó Acho que todo mundo tem que apertar Vamos apertar junto, ó Um Dois Três E vai Apertou Aí vai contar Vamos rápido Segue, me segue Me segue Me segue Me segue Vamos seguir Ah, meu Deus Não é por aqui não Porque tem a porta Tem a porta por aqui, ó Por aqui, vem Ai, meu Deus Ai, gente Eu tô escutando o passo do rato Aqui, aqui, aqui Vem, 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 vem Corre, corre, gente Aqui, abriu essa porta pra gente pegar o outro queijo aqui, ó Tá acabando o tempo Pegou o queijo, pegou o queijo Boa, pegamos Beleza, agora eu não sei o que tem que fazer Ih, eu não sabia ter essa parte, gente Meu Deus Como assim? Entra aqui na zona segura Só pra gente pensar no que a gente tem que fazer agora, gente Ai, gente Quantos queijos nós temos? Oito O meu não tá marcando, não Mamãe, você tem... Oxe, mamãe tem sete queijos só, mamãe? Eu também Sofia tá com oito porque ela pegou um a mais, não que ela tava sozinha Ai, meu Deus E agora? Vamos ter que ir lá pegar o queijo que a Sofia pegou Vamos lá, mamãe Um, dois, três e aí por aqui, ó Vem, 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 vem Sofia, onde você pegou esse queijo? Eu acho que foi mais ou menos por aqui, ó Foi mais ou menos por aqui, vem Então vamos Vamos pegar todos os queijos Vamos pegar todos os queijos? Ixi, começou a zoeirada, gente Vamos tentar entrar numa salinha aqui Entra na sala vermelha aqui Só pra gente ficar seguro Como entra? Entra na sala vermelha, chá vermelha Entra aí Beleza, beleza Eu acho que é por aqui, ó Vamos tentar achar esse queijo que a Sofia pegou Ai, meu Deus, eu tô escutando rato, gente Acho que a gente volta pra parte... Ah, tá aqui, ó Boa, Sofia Ah, não, esse eu já peguei, minha filha Eu já peguei É outro, né, esse não Não, 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 não Bem, vamos rodar por esse labirinto e procurar, gente É, gente, mas tem que tomar cuidado com o rato Isso aqui a gente já vê, a gente tá voltando pro mesmo lugar Mas não tem problema, não Mas vai ter um lugar diferente Gente, a gente tá tentando dar a volta aqui pra pegar o queijo sem encontrar com o rato, gente Será que aqui em cima tem? Não, aqui é o mesmo lugar que a gente já viu, mamãe Só que a gente tem que vir aqui e descer por aqui só pra não encontrar com o rato Porque se ele estiver atrás da gente, a gente consegue dar o olé nele Entendi, gente Ó, vem por aqui Aqui, ó Entra aqui, entra aqui, entra aqui Ai, entra na porta vermelha Ai, entra na porta vermelha Te pegou? Nossa senhora Te pegou? Não Nossa, me assusta não, mamãe Ele não consegue passar pelo buraquinho não Vamos, vem, 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 rápido Ai, ele tá vendo Vem, 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 por aqui Sofia, vem, meu Deus do céu Jesus, Maria, José Ai, meu Deus Ai, vou ter esse aqui, ó Pikachu Esse aqui é de... Corre, 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 corre Corre, gente Entra na porta vermelha, todo mundo Todo mundo Ai, meu Deus, aqui, aqui, aqui Ai, meu Deus 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 Gente Ai, meu Deus Nono Ai, meu Deus Ventura Ai, meu Deus Não, não vai dar, não vai dar Pera, fala o seguinte Eu me arrisco por vocês, eu vou ver onde que tá esse queijo Vocês vão esperar aqui? Esperamos, pode ir Eu vou lá procurar esse queijo, pera aí Meu Deus do céu, gente Vou me arriscar aqui pra procurar esse queijo Cuidado aí, hein Achei, achei, achei Mais fácil que eu imaginava, gente Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí, eu vou te guiar vocês, ó Vem, vem, vem comigo, vem comigo, vem comigo Rápido, rápido, rápido Só falta esse queijo? Não, faltam dois queijos, esse aqui, ó Ah, doutinho novo, completei Completou? Então a gente fala tudo isso que a Sofia pegou É, gente Espera aí, agora espera, eu acho que ele não entra aqui, gente Porque é uma sala bem apertadinha, então espera aí que eu vou ver se eu consigo achar o outro queijo Tá bom, vamos esperar Ai, mamãe, é o mesmo queijo que a gente não pegou, mamãe É, gente Ai, meu Deus, ele tá atrás de mim, eu acho que ele tá terminando tudo, morri Ah, não, morreu? Morri, mas eu ainda posso pegar o queijo, pera aí Que a gente vai conseguir Ai, 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 pera aí Falta só um queijo, gente Ô, seu rato malvado, você matou ele Cadê a mamãe? Fica aí, gente, fica junto, a família unida Não esquece da lição importante que a gente tá aprendendo nesse jogo aqui Família unida jamais será vencida É isso aí, gente Vem aqui, ratinho Ai, ele tá atrás de mim de novo Ô, rato, me deixa em paz, socorro, sai daqui Cuidado Senhor amado, eu tô lascadinho, eu morri Gente Ai, morri Pera aí, mas tá bom, tem problema não É, só existe um rato aqui dentro? Se ele tá atrás de você, ele não vai atrás da gente, não Exatamente isso Ah, então isso é ótimo Então a gente pode sair aqui, mano Ai, vamos lá Você quer dizer que eu sou a isca, é? É, eu tô aqui Eu tô procurando outro queijinho que tá faltando, mamãe Tá, eu peguei nove Então o que que é que eu vou Achei, achei, achei Achou? Achei Boa Vocês podem, eu acho que se morrer vai ser até mais rápido Porque tá bem facinho de pegar lá pelo início Mas a gente vai perder tudo Mas não morre não, vai Eu vou tentar achar aqui onde vocês estão Então eu tô bom Eu tô só procurando aqui A gente vai pegar junto, mamãe, esse queijo Ai, socorro Tô chegando aí, tá? Sofia, volta Fica junta Não sai não, pelo amor dos Cristos Volta, Sofia Volta, Sofia Volta, Sofia Ai, ai Onde é onde que você foi, Sofia? É porque eu fico perdido Você não conseguiu, velho Hã? Você não conseguiu Aqui não faz Vamos lá, gente O queijo tá por aqui, ó Vem Vamos Ó, gente Já não quero dar medo Vem, só vem por aqui Vem, 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 vem Vem, 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 vem Depois já sabe ajudar Ai, socorro Eu acho que é por aqui, gente Não tenho certeza, não Você acha? Eu acho Ele tá ali, gente Pera, pera Aqui, ó, vem Eu vou destrair, vou destrair ele Ai, morri Morre todo mundo Morre todo mundo Certeza? Pode morrer, pode morrer Confia no pai Confia no pai Confia no pai Que a passagem de fase sai Boa Beleza, agora nós vamos abrir Ele tá bem pertinho aqui, ó Só dá um pulinho ali Que a gente consegue Mas a gente continua Com todos os queijos? Continua Continua com os queijos Que a gente pega Mas eu tenho nove, gente O que eu vou fazer? Tá por aqui, gente Ó, vou mostrar pra vocês Onde que é que tá O outro queijo Ó, ele tá bem por aqui, ó Um, dois, três E vamos rápido Rápido aqui, ó Vem, me siga-me Me siga-me Me siga-me Me siga-me Aqui, ó Acho que é por aqui Aqui, é aqui mesmo, ó Ah, já pegou A porta abriu pra gente agora Agora, agora vamos lá Na saída da porta É por aqui, ó Só me siga-me Me siga-me Ixi, ai, eu tobei aqui, gente Vem por aqui Desvia dele, desvia dele Vem, vem, vem Não para de correr, não Vira aqui, ó E vira aqui Não deixei de pegar, não Nossa senhora Que rato gigante Ai, meu Deus Tá me seguindo? Tão me seguindo? Estamos Isso, entra aqui nessa portinha aqui, ó Entra na portinha aqui, ó Entra aqui, entra aqui Que não vai conseguir passar Boa Agora Ó, um, dois, três E vem Vem, 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 vem Rápido, rápido, gente Rápido, aqui, 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 ó Isso, aqui, ó Isso, vem aqui Isso Boa Isso, agora a porta abriu aqui pra gente Vem, rápido Corre Isso, entra na porta Ixi, não tá dando Ah, foi Acho que finalmente conseguimos escapar do rato, gente Foi difícil Foi difícil Essa, eu vou admitir Ah, por que? O que aconteceu? Você foi remediado Por quê? Porque você completou o jogo Vamos voltar lá no início E, pessoal, se vocês gostaram desse jogo, desse rato maluco perseguindo a gente Eu gostei não Nem eu Não gostou, mas foi até o final e passou tudo, né? É, gente Engraçado É, gostei do queijinho, olha que delícia Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like no YouTube, se inscrever no canal E deixar um comentário aí, que a gente traz a parte 2 assim que sair Isso mesmo Aqui pra vocês, viu? Isso mesmo Então, esse é o canal, esse é o vídeo, deixa um beijinho pra vocês Um beijo Beijo Beijo, tchau, pessoal Tchau, tchau Gente, eu vou levar esse queijinho pra casa Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comer um queijo aqui também Dá licença, porque, né? Não mereço Pera aí, gente, sabe o que eu vou fazer? Oi Olha aqui o que eu vou fazer O quê? Eu vou tentar trazer o rato aqui pra dentro Será que dá? Não, nada a ver, irmão Corre! Vem, rato, vem, rato Que eu não passo aqui, ó Quer ver, ó? Aí, viu? Ele diz Diz-detectanosis Vem, mãe Uh, ratinho feio Não dá, não dá Eita, rato Nossa senhora Eita Alto Alto Sobrou Morreu Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho